Morreu hoje, aos 78 anos, a atriz Marli Bueno com disfunção múltipla de órgãos. Além de muitos filmes no currículo, ela foi uma das primeiras mulheres a aparecer na televisão brasileira em 1950. E o Metrópolis de hoje encerra com uma homenagem a esta grande atriz brasileira. Uma boa noite e até amanhã. E afinal, decidiu? Sim, mais ou menos. Você sabe, a Albertina é muito boazinha, eu fiquei com pena dela. Ah, ficou com pena dela. Pois então você vai descer. O quê? Desce, eu já disse. Vá a pé se quiser. Regina, não brinque. Eu estou em cima da hora. O programa começa daqui a pouco. E o que é que eu tenho com isso? E depois eu acho até que já começou. Quer ver? Puxa, você é ruim, hein? Deixa, já começou mesmo. Por de sempre. Por de sempre. Chame meu amigo Mente. O padre, então... O padre, então... Agora, o pai era sossego nesta aldeia. Nada mais perdonar a ordem, uma vez que a pecadora competiu com a igreja. longa shutter chamando monstays tem a Ninja. E o filho está falando de cuisine. E hoje é o filho está tratada deELL. E aí E aí E aí E aí